A Lei nº 14.534, sancionada pelo presidente Lula, prevê o número do CPF como suficiente para identificar o cidadão. Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros documentos para o preenchimento de cadastros, como, por exemplo, o número do PIS ou carteira de identidade. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta deles não impedirá a finalização do cadastro. Os governos municipais, estaduais e federal têm prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. O número de inscrição no CPF deverá constar nos cadastros de novas vias dos seguintes documentos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documento nacional de identificação, número de identificação do trabalhador, registro no PIS ou no PASEP, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, número da CNH, certificado militar, certificado militar, carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada e outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.